O presidente Alberto Guerra confirmou que nas próximas horas devemos ter anúncios de jogadores. Aí começou a pipocar um monte de gente e a gente já vai trazer aqui pra vocês algumas informações desses jogadores. Tá na tela aí pra vocês, Matias Arezzo, jogador de 21 anos, Uruguai, 1,78m, que atualmente defende o Granada da Espanha. Tem 14 jogos, não é titular, foi titular apenas em três partidas. O último jogo do Granada foi 7x0. Olha o último jogo do Granada, olha o último jogo do Granada. 7x0 contra o Girona, que beleza, que beleza. Não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Ele tem uma temporada muito ruim, né, Uber, mas a temporada passada dele foi muito boa, né? Muito, muito boa, né? Ele tem 17 gols, olha a nota dele, olha a nota dele ali, 7 pontos alguma coisa. Mas não é o que a gente precisa agora, né? É uma aposta, né? Mas, ô, Uber, esse jogador, tem um cara que estuda muito os jogadores, né? Eu sei disso. Esse jogador, ele é centroavante? Ele não é centroavante fixo de área. Ele é segundo atacante, né? Porque ele é anão, né, pra centroavante. Pra centroavante ele é anão. Eu acho que ele tem até a altura do Gabigol, na real. Não lembro, eu acho que o Gabigol tem um 7x9 ou um 7x8 também. Mas, é... É, mas o Gabigol não é um jogador fixo de área, né? Exato. É um jogador fixo de área. Vou comparar, vou comparar. O Matias Arezzo é parecido com o Gabigol, nesse sentido. É um jogador que sai bastante da área, ajuda a armar as jogadas e tal. Mal comparando. É, mal comparando é um Gabigol. É que aí é que eu acho, o Renato, ele gosta muito do homem de referência, né? Então, eu acho estranho essa contratação. Porque o Diego Costa é o homem de referência. Ele reclamava que botava o JP Galvão porque não tinha o homem de referência. Aí o Grêmio vai lá e encaminha a contratação de um centroavante que não tem a característica de ser referência, justamente por não ser alto, né? Justamente por não ser aquele... Aquele... Como é que ele chamava o centroavante? Aipim? Aquele que tá lá pra matar a bola? Eu não sei. Eu acho estranho, tá? Eu acho ele bom jogador, tá? Eu acho bom jogador. Ele deu bom resultado. O time do Granada é muito ruim, gente. Eu assisti um jogo do Granada só, que foi pelo Campeonato Espanhol, e é muito ruim. Gente, chora de ruim. Chora de ruim. Aí é complicado. O centroavante sempre sofre com um time ruim, né, cara? O centroavante sempre sofre com um time ruim, né? É muito ruim. É, mas pode ser que o Renato esteja aí anunciando também mais jogadores, né? Mais fora o Matias e fora o Colombiano. Eu gostei da tua frase, gordo. Que o Renato esteja anunciando mais jogadores. É, porque o de presidente é o Renato. É, mas é ele. Mas é ele que manda. É ele que manda. É, esse jogador é bom fazer uma parceria com uma fábrica de calçada aí pra ser patrocinador e ajudar a pagar o salário, né, velho? Podia, podia. É verdade. Aí ele vai sair de dentro da caixa, assim, da caixa do sapato, pra anunciar ele. Que negócio espetacular. Que loucura, cara. Que loucura. Mais uns comentários rapidamente aqui. Ó, o Valfir Bergonci. Se fosse bom, eles não vendiam. É. É que nem o Cristal. Se o Cristaldo fosse realmente o craque maravilhoso, ele tava no Real Madrid, né? Ontem o Cristaldo foi substituído no intervalo. Até hoje eu não consegui entender ainda. Passou um dia. Sabe o que eu acho, Roberto? Eu acho que o Renato entregou os pontos no jogo e disse, eu vou poupar o Cristaldo, que tá jogando todos os jogos e vai estourar. Pode ser? Eu acho que é isso que ele pensou. Se bem que depois, no fim da coletiva, ele disse que dois jogadores lesionaram, né? Aí já fiquei com medo. Que um dele fosse o Cristaldo. Isso me fez lembrar, quando eu jogava na base do Grêmio, o meu técnico falava isso. O Fabrício vai estourar. Eu vou tirar ele. A zero de cheio. O Granada é tão ruim que ganharia só de uma zero do Grêmio. Não, Fabrício. A solução seria Daverson. Areso pode jogar junto com o Diego Costa, como pode jogar de nove. Isso é verdade. Mais movimentação. Outro jogador definidor. Ele chuta em dois toques. Cara, sobre o jogador aqui, o Matias Arezzo. Só pra trazer os últimos números aqui dele. No Campeonato Uruguaio do ano passado, uma nota 7,52 no glorioso Campeonato Uruguaio. Jogava pelo Penharol. 33 jogos, 30 como titular, 17 gols e 3 assistências. Números muito bons pro Campeonato Uruguaio. Mas vocês sabem quem mais foi craque no Campeonato Uruguaio? E o Grêmio contratou? Cara Baixo. Cara Baixo. Cara Baixo. Sabe quem mais foi craque no Campeonato Uruguaio? Maxi Rodrigues. Maxi Rodrigues. Então, assim, é uma... É uma... Não. Não. Baliza? Não, não. Baliza. Ele tem Copa Sul-Americana ou Libertadores ali, pra gente olhar como referência? Tem Copa Sul-Americana, mas eu também não sei se é muita referência, não. É, a nota é baixa também. Eu gosto da movimentação dele, tá? Isso eu acho interessante. Inclusive no Granada mesmo, que é onde ele não tem gol, não tem muita... A movimentação dele é legal, porque ele é um jogador que busca o jogo, né? E ele é finalizador de fora da área, tá? Isso que o ouvinte disse ali é verdade. Ele bate no gol, e o Grêmio não bate no gol, né? O Grêmio não chuta, né? Eu acho que nesse time do 4-4-2, no time do 4-4-2, ele jogaria com o Cristaldo ali. Eu acho que até é um substituto pro Cristaldo, tá? Mais pro Cristaldo do que pro Diego Costa. É, ele não é um pifador, tá, Ober? Ele não tem a característica de ser pifador. Mas o Cristaldo também não? Não, ontem o Cristaldo de novo pifou o jogador do Grêmio, que perdeu o gol. No Grenal, o Cristaldo pifa o João Pedro. O João Pedro perde o gol. O João Pedro lateral, tá, gente? Eu sei que se fosse o Galvão, todo mundo saberia. Ele nem estaria lá pra receber a bola. Ele pifa. Aí ele perde o gol, resultado. Perdemos o jogo, né? Seria o gol do 1x0 do Grêmio, que talvez mudasse. Ontem, o Cristaldo pifa, numa jogada muito bonita, o Edenilson, perde o gol. Resultado. Perdemos o jogo e a gente podia ter saído ganhando. Então, o Cristaldo entrega o que a gente espera dele. Sim, sim, sim. Entendeu? Falando nisso, o João Pedro caiu muito, né, de produção, né? O João Pedro caiu de produção com a mudança do esquema, tá? Aí eu já não sei... Não é que seja com a mudança do esquema. O João Pedro caiu de produção a partir da mudança do esquema. Eu não sei se é o esquema que fez isso acontecer, né? Mas quando o Grêmio passa a jogar com os três volantes, o João Pedro cai um pouco de produção. Talvez, talvez, porque não tem mais aquele ponto ajudando ele a marcar, né? Não tem mais aquele ponto à direita. Bom, mas é que aí, qual é que era a grande virtude do João Pedro, na visão de vocês? Porque, pra mim, o João Pedro, ele sempre fez boas partidas, porque ele era ok defensivamente, mas ofensivamente ele aparecia bem. E eu não vejo isso mudar. Eu acho que o João Pedro ainda é um cara que aparece bem no ataque, participa do 1-2, faz a tabela, chuta gol. Eu acho que ele caiu de produção no sentido da entrega final, o que é que eu quero dizer? O resultado. Antes, ele fazia as jogadas e dava certo e o Grêmio ganhava. Agora, ele faz as jogadas, não dão certo e ele chuta e isola a bola sempre. Eu acho que isso, sim. Mas o João Pedro, na minha visão, ele é aquele tipo de jogador que, num time 100% ajeitado, ele parece o Cafu jogando bola. Agora, num time ruim, ele é o João Pedro. É que é meio impossível, né, Gordo e Ober, avaliar a defesa do Grêmio enquanto o meio-campo for uma peneira. Eu acho muito difícil. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vão enlouquecer comigo. Vocês vão enlouquecer comigo. Talvez vocês não, mas a galera vai enlouquecer comigo. O Grêmio está sentindo falta de Rodrigo Elinho. É o jogador da bola aérea, né? É o jogador da bola aérea. É o jogador da bola aérea e era um jogador que vinha bem. E vamos trazer aqui agora fatos, assim. O Grêmio vencia de 2x0 o Palmeiras até o Eli sair lesionado, tá? O Grêmio tomou um empate. Depois, o Grêmio vai pro jogo contra o Juventude sem o Eli e é vazado pelo lado que o Eli joga. Aí depois, com o Gustavo Martins, que é aclamado por nós, eu acho que tem muito futuro, mas não vive um bom momento, tá? Agora, de novo, nós não temos o Eli e tomamos gol de bola aérea e tá uma peneira. Eu sei que o Eli é limitado. Mas com a defesa do jeito que é, com o meio campo do jeito que a gente tem, a imposição física do Eli faz a diferença. Aí que tu vê que a história tá ruim mesmo, né? Quando o Eli faz falta. Óbvio, eu tô dizendo, isso não é um elogio ali, é uma crítica ao grupo do Grêmio, é uma crítica à formatação tática do Grêmio. Pois é, eu tava olhando aqui o Luiz Soares reclamando, falando do jogo de ontem no Uruguai. Saudades, saudades, saudades. Quanto foi? Não sei, a Colômbia ganhou, não sei quanto é que foi. É que eu vi aqui o posto... Eu vou a zero pra Colômbia quando eu parei de olhar. É que o Soares falou assim, contra o Brasil, ninguém passou na frente de nenhum jogador do Brasil. Pelo contrário, fomos cumprimentar. E aí tem uma foto dele com o Borja. Eu me abraço com qualquer um dos dois aqui, tá? Pô, o Borja é um bom jogador, cara. Hoje? O Borja tem um azar, que azar que teve o Borja, hein? Vamos ser sinceros. Porque ele é bom jogador. No Grêmio ele tava no time que caiu, né? Mas ele era bom jogador. Mas ele ajudou a gente a lutar até o último dia. Até o último dia. Serviria muito hoje. Serviria muito hoje. Hoje o Borja é Pelé. O Borja é Haaland hoje no que a gente tem no Grêmio. É verdade. Galera, é que a gente tava mostrando... Sem saudade dos barcos. Tem saudade do Wesley Pacheco. Aí tu te puxa, né? Aí tu te puxa. Eu tenho saudade do Lucas Coelho. Olha que o Lucas Coelho é bom também. O Lucas Coelho seria bom no Gerva hoje. A última vez que eu vi ele tava no Cascavel. Vocês sabem quem? O time de azul lá no Azures. Vocês sabem quem seria a salvação nesse time de tão ruim que é o time do Grêmio esse ano? Júnior Viçosa. Ah, não. Aí ele vai se tombar. O Viçosa tem três gols em Grenal, hein, meu? Não vão nessa. O Viçosa fazia gol, meu. Daqui a pouco vocês falam Brian Rodrigues. O Lucas Coelho tá com 29 anos, hein? Tá no bom esporte. Aí, ó. E serve? Que beleza. Que beleza o Grêmio. Aí a gente viu ontem, né? Ontem o Bahia venceu de 3x1 o jogo dele. Fora de casa. Gols do Biel e do Everaldo. Jogadores que estavam aqui. O Biel eu sei que era caro, né? Tem tudo aquilo e tal. É, mas era bom jogador. Eu sei que é limitado, mas ele fez uma Série B de entrega que ele merecia uma renovação. Ele era útil. Ele era útil e ele arrastou a bunda no chão, cara. Ele era o cara que voltava até a bandeirinha de escanteio pra marcar. Comprou o projeto, sabe? Pena que ele era caro e não deu pra comprar. Ele com o Vitelo era muito interessante. Também, também. E o Everaldo é um jogador que sequer jogou, né? Ele jogou um, dois jogos como no profissional. Foi praticamente dispensado pelo Grêmio, né? Foi uma venda, assim, aquelas vendas de dois pãos de queijo e um café com leite. E é um jogador que é útil também, que faz gol sempre, tá sempre marcando gol. Se bem que hoje o Tassiano seria útil, né, gente? Então, eu não sei. Eu vejo o time do Grêmio muito mal montado. O time do Grêmio é tão deprê nesse momento que a gente tá se abraçando em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Qualquer jogador. Qualquer maluco que aparecer de chuteira na frente...